Fala amigos do canal, tudo bem? Mais um videozão de moagem pra vocês. Estamos visitando hoje um engenho muito antigo, no Cinto Saco, município da cidade de Joca Claudino, na Paraíba, fica no Sertão. E a gente veio aqui conhecer essa moagem hoje, na verdade a gente já conhecia. E a gente veio reviver esse momento especial aqui no Cinto Saco. Tá ali o mestre já mexendo, o Francisco. E aí, Francisco Chico, o doce aqui tá bom, macho véi? Ah, beleza, graças a Deus. Aí galera, aqui ó, o cacheador aqui é o Heraldo. É o Heraldo. O Heraldo, o homem do bigodão. É. Aí. Tá vendo como tá bonito aí galera? O doce tá uma maravilha. Aí é um cacheador véi que já participou de vários vídeos aqui no nosso canal galera. E o engenho aqui é bem antigo galera. Segundo as informações aqui é um engenho que tem mais de 200 anos. Pelo formato, pelo design. Ele é preservado dessa natureza pra, com certeza, mostrar essa cultura maravilhosa com a sua naturalidade. Com o seu jeito nordestino de ser. É um engenho de Chico Arabe. Vejam aí galera, o movimento das caldeiras. Ali o caldo de cana galera, caindo na caldeira e passando pra aqui ó. E chega lá no finalzinho, onde está o mestre. Que dá o ponto final da rapadura. Aí galera, o momento que coloca o mel na gamela. Precisa de muita habilidade galera, que é muito quente. Vejam aí como tá amarelinha a rapadura. Tá bonita hein. O doce tá uma maravilha galera. Aí rapaziada, já se preparando pra cachear a rapadura. O Heraldo já está dando aquele toque final. Pra cachear a rapadura aqui. Viu galera. A gamela é bem antiga. Feita da madeira bruta. Viu galera. Vejam aqui ó. Aqui é um tronco de árvore. Vejam aí o mexido do doce, né. Pra virar a rapadura, pra chegar no ponto. Tá bonito o doce aqui galera. Agora é a hora galera, de cachear a rapadura. Aí rapaziada. Tá deixando a rapadura do jeito aqui. E você matando saudades aí, né galera. Assistindo os nossos vídeos, no nosso canal. Nosso canal que mostra as moagens do Nordeste. Região Oeste do Rio Grande do Norte. Sertão da Paraíba. Aonde tem moagem, a gente está participando. E eu vou carregar a caixa. Vai, vai ele. Levando a rapadura galera. Amigos, eu vou mostrar pra vocês aqui o motor. Que moia a cana. Muito antigo. Isso já foi um gerador de energia. E hoje é o motor do engenho. É muito antigo. Vou mostrar pra vocês. A zoada aqui é muito grande. Ai rapaziada. O trabalho da moagem da cana aqui ó. Motor muito antigo aí ó. Galera trabalhando aqui, moendo a cana. Pra fazer a rapadura, o mel, a batida. E esse motor aqui galera, é interessante. Bem antigo ó. Ele tem um formato diferente dos outros. Ele tem muita madeira aqui galera. Vejam aí no nosso canal. A moagem de cana aqui do engenho Chico Arabe. No Sinto Saco. Município de Joca Claudino, Paraíba. Aí o famoso bagaceiro Tesourinho. Tesourinho. Eita tesouro. Aí rapaziada, a cana aqui. Cana bonita viu. Cana bonita, o bagação lá na frente. Mostrar pra vocês aqui o engenho. Olha aí galera, quem veio comigo aqui. E aí Josimar. E aí doutor. Tudo bom cara de maracujá mochila. E aí galera. Sempre tá indo nos engenho comigo. Meu amigo Josimar. Vejam aí como é antigo esse engenho. A gente mostrando aqui no canal pra vocês. Esse engenho aqui é antigão. Esse ano que foi um ano bom de inverno. E os proprietários das moagens alugam o engenho pra moer. O design dele é bem antigão galera. É preservado da sua forma desde o início até os dias de hoje. Deixa eu mostrar aqui por dentro pra você. Vamos descer. Tem uns batentes aqui pra gente chegar até o local. Onde está sendo feita a rapadura. Esse aqui galera é o homem que faz a batida. É o batedor de batida. E esse aqui é o primeiro de loxo. É o paizinho. É o tomador de caldo de cana. Aí galera já tá amarelinho aqui viu. E aí meu amigo. A batida hoje sai boa? Primeiro. Hoje vai dar melhor do que todas. Oh maravilha. A rapadura tá bonita aqui hein. Bem amarelinha. E aí macho velho. Tudo bom? Tudo bom. Maravilha. Moagem é coisa boa né. Vamos moer quarta aqui. Quarta-feira? Eu mando o trabalho. Então pronto. Quarta-feira a gente vai baixar por aqui. Pra conhecer a sua moagem. Pronto. Tá bom amigão? Tranquilo. Valeu. Aí galera já tem rapadura pronta aqui ó. Ivan o homem da batida forte. O batedor de batida. Conta aí um pouco da história desse motor aí que é bem antigo. Rapaz esse motor segundo o relato que anda boatando por aí. O pessoal fala que ele já foi um gerador de energia de Campina Grande. Aí hoje é o motor. Desde o início do engenho que ele tá por aqui não? É, antigamente era puxada a boi. Puxada a boi né. É. Eu vi que é muito antigo. Tô mostrando aqui nas imagens pra galera. E esse engenho aqui ele é bem procurado pelos proprietários das moagens né. Pra moer. É. Alugam o engenho e fazem suas moagens por aqui. Verdade. Já teve várias moagens esse ano aqui. Já. O ano que a gente tá é 2021. E vai ter mais ainda porque tem muita cana pra moer ainda né. A gente vai moer de 10 a 12 dias ainda. Coisa boa rapaz. Maravilha. E a batida? A batida é a primeira. É forte? Forte. Chama. Aí galera. Mostrando aqui de cima o cachamento da rapadura. Vamos lá. Vamos acompanhar. Esse aí não é o cacheador. Esse aí é o homem. É o reserva. Da batida. É o reserva. O cacheador é esse aqui ó. O homem do bigodão. Aí meus amigos. As bacias encostando aqui. É sinal que vai ter batida. O mel da batida ele é mais grosso. Ele fica esfriando umas 3 horas na bacia. E depois o batedor Ivan vai bater pra dar forma a batida. Ali o mel subindo. O mestre Francisco vem. E faz com que o mel baixe. Aí rapaziada. O caldo de cana. Eu vou levar pra casa. O famoso caldo de cana. A gente conhece também como garapa. É bom demais meu camarada. Canal TV Chico Cobra d'água. O Nordeste se encontra aqui. Se inscreva no canal. TV Chico Cobra d'água. E seja feliz.